Opa, e aí galera, beleza? Aqui tá falando o que é em Vale, chegando mais um vídeo pra vocês. Galera, não sei se todos perceberam isso, viram isso, ou só alguns, mas um dia atrás aí a capa do canal foi mudada, o perfil do canal foi mudado. E a capa que tá atualmente agora é essa aqui. Sim, escrito RIP. RIP, pra quem sabe, RIP é morte, tá ligado? Morte, acabou, velho, acabou o canal, entendeu? Era isso, RIP, acabou o canal, acabou tudo, entendeu? E eu botei isso daí, eu não sei se a galera reparou, não viu os comentários de algum vídeo pra ver se tinha gente falando disso, sobre isso, mas essa, eu vou ver se eu vou mudar hoje, tá? Essa foto aí. Que é o seguinte, galera, eu não vou contar mentiras aqui, tá? Se tem gente aí achando. Como vocês sabem, eu tô alguns dias sem postar vídeo, né? Portanto, isso aqui é meu primeiro depois de uma semana, sei lá. Porque, infelizmente, novamente, o YouTube me deu um aviso. E esse é o meu segundo aviso que eu recebo do YouTube. Isso é muito sério, galera. Esses avisos que o YouTube manda é extremamente sério. Se não conseguir, se não conseguir cumprir aquilo, já era, é. E eu falei lá naquele vídeo, lá atrás, quando o YouTube me bloqueou por duas semanas, por causa do meu primeiro aviso, ele me bloqueou por duas semanas. Eu falei lá naquele vídeo que se eu recebesse o terceiro, o meu canal seria totalmente deletado pra sempre, velho. Eu não sei se tem como voltar pro canal, mas é deletado, acabou. Acabou, mano. Então, assim, não tô mentindo, tá? Então, se tiver, se alguém aí nos comentários falar assim, ah, não, tu só não quer gravar mesmo, tá com preguiça. Não, não é preguiça, velho. Eu posso ficar, tipo, sei lá, mano, quatro semanas sem postar vídeo. E aí eu volto falando que, pô, YouTube me bloqueou dando, tá ligado? Como se eu tivesse dando um migué pra falar que eu não quero gravar. Não, eu quero gravar. Eu quero gravar sim, eu tenho conteúdo. Inclusive, eu tenho conteúdo de Fortnite agora pra gravar. De servidor privado, mano. Então, eu quero muito trazer isso pra vocês, velho. Lembrando, como eu falei lá naquele vídeo, se você não tá gostando do conteúdo de Fortnite, que é o atual do meu canal, por favor, saia do canal. Simplesmente só sair, tá? Tipo, literalmente só sair. E, mano, é isso, galera. O aviso que eu tenho que dar pra vocês é que o canal pode ser deletado a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer semana, a qualquer mês, a qualquer ano. Literalmente, qualquer milésimo de segundo o meu canal pode ser deletado. Porque eu recebi dois avisos. Eu recebi o meu segundo aviso. Eu não tirei print na hora. Mano, eu sou muito burro, velho. Era pra mim tirar print na hora. Mas, teve uma hora lá, num dia aí atrás, eu fui entrar no YouTube pra ver vídeo normal e tava lá uma tela com um cartãozinho laranja. Já tava no cartãozinho laranja. Que significa que se chegar no vermelho, meu canal é deletado. Tá? Eu não tirei print, foi mal. Mas, eu tenho e-mail aqui do YouTube mandando. E o vídeo que tomou strike, o vídeo que tomou strike, foi um vídeo que eu fiquei tipo... Oi? Vocês sabem aquele vídeo que eu gravei de como pegar o spray da Lara Croft sem jogar, mano? Vocês lembram disso? Então, o YouTube, ele me deu strike por esse vídeo por propaganda... Calma aí, que eu vou bugar agora, hein, galera. Que eu não sei falar essa coisa, não. Propaganda enganosa, entre outras coisas enganosas. Sendo que... Eu acho que o YouTube, ele viu aquele vídeo depois que o código tá inválido. Tá? Porque o YouTube viu aquele vídeo ou a galera denunciou aquele vídeo por um negócio enganoso, que não tem nada a ver, não era enganoso. Não tem nada de errado naquele vídeo. Nada. Zero. Bom, não sei porquê, mas ele deu strike. E eu acho que ele deu em outro vídeo também, totalmente aleatório. Então, assim, eu não tô entendendo. E, velho, dá muita preguiça colocar... Selecionar a categoria pra criança ou não, sendo que eu tenho mais de 100 vídeos, tá ligado? E eu ter que fazer isso em 100 vídeos é muito difícil, velho. Muito, muito hard mesmo. Vocês não estão entendendo. Eu tenho que ir lá, editar o vídeo, configurar e botar pra criança. Sendo que é de 1 até 100. Eu tenho mais de 100 vídeos. Eu tenho certeza que eu tenho mais de 100 vídeos. Esse pau tem até mil, velho. É sério. Esse pau tem até mil vídeos, tá ligado? Então, é impossível. Eu não vou fazer isso. Foi mal. Mas eu não vou fazer isso. Então, assim, eu espero, eu espero muito que o YouTube não pegue qualquer coisa aleatória que tem no canal e vê que tem alguma coisa errada ou algo antigo e me dê strike. Porque o meu primeiro strike que eu levei foi de um vídeo de 3 anos atrás, velho. Não sei. Mano, foi um vídeo muito antigo meu. Um dos primeiros vídeos do meu canal. Então, foi... O vídeo que eu tomou strike foi mostrando minhas cartas em Pokémon. Isso foi o segundo ou o terceiro vídeo do meu canal. Olha pra vocês terem uma ideia. O YouTube vai lá atrás. Tá ligado? Então, assim, se por uma vez me dar esse strike por uma coisa que eu tô fazendo atual, agora, agora mesmo, que eu tô lançando, tudo bem, mano. Eu paro. Eu vejo qual o problema e paro. Mas vocês estão pegando coisas que nem eu faço ideia do porquê tá tomando strike. Tá ligado? Mano, música não é. Tá? Música não é. Eu falo pra vocês que música não é porque, mano, todos os avisos não tem música. Eu, inclusive, eu lancei um vídeo aí atual fazendo o Emote Onda Onda, né? Que, na verdade, não é o Emote. É aquela dancinha lá da música. E, assim, aquela música tem strike. Mas, bom, mas pra vocês verem que o YouTube não me mandou e-mail quando eu lancei aquele vídeo. Eles não mandaram e-mail de strike, de... por coisa de música. Então, não é música. É alguma coisa, velho. Tá ligado? E o vídeo da Lara Croft simplesmente pegou propaganda enganosa outras coisas lá, tá ligado? Tipo, como se o YouTube tá literalmente falando que eu enganei todo mundo, tá ligado? Mas, é porque eu acho que o YouTube tá vendo esse vídeo só agora. Porque é o seguinte, aquele vídeo lá, galera, eu fiz na época que o spray da Lara Croft tava válido pra você resgatar no site da Epic Games. e eu simplesmente peguei o código e botei pra vocês resgatarem sem precisar jogar o modo que tinha na época pra você procurar o código no mapa todo que tinha. Você tinha que achar você tinha que jogar horas, achar um código lá. E simplesmente o código foi vazado e eu quis dar pra vocês. Isso não é enganoso, aquilo funcionava. Outra coisa que se enganou é eu botar um código, por exemplo, ah, código de V-Bucks pra vocês. E aí vai lá, é falso, é um número aleatório que eu botei. Isso é enganoso. Mas naquela época tava funcionando, então, assim, velho, eu acho que eu não tô entendendo. Mas não tem problema. Mas é isso, galera, qualquer momento que meu canal pode acabar, tá? E se ele acabar, mano, só quero que vocês saibam que eu fiquei muito, eu tô muito feliz com esse canal, tá ligado? Fiquei muito feliz, mano, criei minha caminhada, tá ligado? E eu quero evoluir mais, mas se caso ser excluído, mano, infelizmente eu não vou poder fazer nada, mas eu não sei também se eu vou desistir do YouTube, se eu vou continuar, tá ligado? E eu juro pra vocês, mano, que se caso esse canal for excluído a qualquer dia, mano, literalmente qualquer momento, velho, qualquer dia, tá ligado? Qualquer momento, eu vou criar um novo, tá? Eu vou criar um novo. Eu espero que os mesmos que estão aqui, não que sejam os mil, nem os quatro mil, tanto faz, os que estejam aqui vão pra lá e eu vou ver se eu vou continuar com o canal, tá ligado? E, se caso eu perder, se caso eu perder, eu espero que eu não perca, mas se caso eu perder o próximo canal que eu fizer, eu vou fazer tudo certinho, mano, literalmente, tudo, tudo, todos os vídeos que eu postar, eu vou mutar quando tiver música autoral, entendeu? Eu vou fazer certinho, eu vou fazer tudo certinho, velho, que o YouTube não dá nada em mim. Eu vou, como é que é mesmo? eu vou mutar pra, né, pra tomar diretorais de músicas, eu vou selecionar a categoria pra criança ou não em todos os vídeos, porque esse aqui tá todo bagunçado. Tem muito vídeo sem categoria pra criança ou não, tem vídeo que tá falando que é enganoso, não tô entendendo, e tem vídeo que tem muito direitos autorais de música, então, é isso, mas, velho, o canal segue firme e forte, tá? Inclusive, aí você me pergunta, quer ver como é que você postou esse vídeo aqui, se você recebeu o segundo aviso esses dias, e faltam ainda duas semanas pra você postar vídeo. É porque eu acabei de entrar no YouTube agora, e percebi que o YouTube liberou em menos de duas semanas. Ele me liberou pra postar vídeo e postar na comunidade em menos de duas semanas, ou seja, o YouTube viu que tinha alguma coisa errada, eu não sei. eu só sei que eles me liberaram, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui, tá? Eu não estou mentindo, tudo isso é real, aconteceu mesmo. E é isso, galera, tão junto aí, amo muito vocês, mano, a gente é 4K, tá ligado? E sendo que eu já falei lá naquele vídeo que eu nem imaginava chegar a 100 inscritos, tá ligado? Mil, agora é 4 mil e a gente tá rumo a 5 mil, tá ligado? Eu espero que pelo menos eu chegue a 5K, se caso meu canal for excluído, pelo menos chegue aos 5K, mano, que, inclusive, galera, se vocês quiserem, tá, abaixem o vídeo Nubi vs Pro, porque quando meu canal for deletado, tá, tô só supondo aqui, tá, quando meu canal for deletado, vocês vão ter o vídeo mais famoso do meu canal e vocês postam no YouTube, tá, porque ele vai desaparecer pra sempre quando acabar no canal. Então, ele vai pesquisar, cadê o Nubi vs Pro, Não, vai ter mais. Então, eu recomendo vocês já baixarem, postarem em alguma plataforma, entendeu? Que é um vídeo que, meu, que pegou duzentos e pouca mil visualizações. Foi o que, foi o que alavancou o meu canal, demais, velho. Então, é o vídeo mais famoso do meu canal. E é isso, galera, tamo junto, tá, esse foi o vídeo, foi um aviso, na verdade, bem grandinho até. E, mano, vou, vou sair, vai sair um vídeo de Fortnite, olha lá atrás, é que tá muito claro, olha lá atrás. Aquele ali, é um servidor privado que foi lançado hoje, atual, pra quem não sabe, todos os servidores famosos estão desabilitados em construção, e um cara criou um novo servidor privado, com tudo atualizado, com todos os emotes embutidos você pode usar, menos o do Neymar, e tem todos os estilos até os de PS5 e dá pra você entrar em lobby com o seu amigo, tem danças atuais, tá, inclusive lançaram um pacote ontem e já tá ali no servidor privado, então assim, é totalmente atualizado, tá ligado? E é a versão 16.30 que os servidores famosos estão consertando, tá, então assim, velho, eu vou ficar ali direto, tá ligado? E eu quero gravar um vídeo pra vocês, e é isso, galera, valeu e fui.